A partir de agora, ele vai pedir para o planejamento, autorização para acessar uma base específica. Se essa base já for pré-autorizada, ele já tem um acesso no outro dia, se não, o planejamento vai negociar o acesso junto ao gestor. Assim que conseguir o acesso, a autorização do acesso, ele tem todas as ferramentas, todos os dados, toda a tecnologia necessária para que ele traga uma base do Ministério dele. Vamos exemplificar. O Ministério da Saúde tem uma base de pacientes com determinada patologia e ele quer saber se essa patologia, cruzando com informações de outras áreas do governo, como localização, geolocalização ou produção de algum medicamento, aonde ele faria o investimento, aonde estariam cruzando esses dados, aonde esses dados seriam compatíveis para que ele coloque, seja ou na urgência, ou no recurso, ou no esforço, o melhor recurso para atender aquele cidadão. Então, essa é a ideia da agilidade, reuso, principalmente reuso. Hoje, cada Ministério precisa de uma base como CPF. Então, são 14 replicações de base de CPF que ficam transitando pela esplanada. Há um risco nisso aí? Há um risco. Há um gasto duplicado? Há um gasto duplicado. Então, quando colocamos tudo num único ambiente, seguro, controlado, e com as tecnologias e com as ferramentas, o tempo de execução de uma política pública é muito mais rápido. E, com isso, uma prestação de serviço melhor para a cidadania. Alguns ministérios que têm uma preocupação muito grande com o sigilo fiscal ou um sigilo qualquer do cidadão, ele está conhecendo a ferramenta, ele está conhecendo os mecanismos de proteção, e ele preferiu fazer o acesso individual até que ele tenha certeza que a ferramenta, o ambiente, atenda a toda a política de segurança daquele ministério. Mas a gente tem, assim, dentro do nosso roadmap, que a autorização seja pré para todos os ministérios, principalmente para os ministérios aqui de finalísticos e política pública. Quem efetivamente começa a ser liderado nesses dados? O contrato foi assinado hoje pelo ministro, está sendo encaminhado para o CERP e o Dataprev. Segunda-feira a gente vai começar um workshop para mostrar a potencialidade da ferramenta, como é que se usa. Nós temos que mostrar o metadado desses dados, quer dizer, onde eu encontro renda do cidadão, aonde eu pego o nome da mãe do cidadão, aonde eu pego a data de nascimento, porque nós temos vários cadastros com várias informações conflitantes. Então, nós vamos fazer esse workshop, mas segunda-feira, Luiz, se alguém já tiver um expert em cientista de dados ou política de dados, ele já pode acessar a ferramenta. A título de exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário fez o piloto da ferramenta com a gente. O que ele demorava 40 dias para fazer uma análise entre beneficiários, renda, família e outras informações, a gente faz em um dia. Então, o tempo de execução das políticas públicas, o tempo do resultado das políticas públicas é muito rápido. Então, nós colocamos, no caso do MDSA, nós colocamos seis recursos do planejamento para aprender a ferramenta, mostrar para o projetor a ferramenta. E se vocês forem aqui agora no auditório, vocês vão ver como que a ferramenta é simples e rápida para utilizar. O que nós precisamos é que os gestores façam as perguntas e os cientistas de dados respondem as perguntas com o uso da base de dados. Quem que vai ter acesso efetivamente aos dados? Qual é o nível de gestão? São as áreas de TI? São as áreas... O ministro é que será autorizado? Como é que vai funcionar essa autorização? É um acesso online, né? É um acesso online. A pessoa vai estar no seu gabinete, o senhor mencionou que basta ter um computador com um browser, uma internet e é possível fazer. Quem são as pessoas que vão ter senha para isso? Olha só, o sistema, as ferramentas, é uma ferramenta simples de utilização por um usuário comum, como eu, como os senhores aqui. Ele precisa entender, primeiro, da base de dados, o que é um dado, como é que os dados se relacionam, aonde está a informação, o que ele precisa responder e a partir do momento que ele identifica as bases que ele precisa, ele cria um, o que nós chamamos de um painel gerencial. Esse painel gerencial é que vai para a mesa do ministro, para a mesa dos secretários, para a mesa daqueles que desenvolvem a política pública. Então, o analista, o cientista de dados, entra na ferramenta para modelar as informações e o resultado final é um dashboard, um painel de monitoração e se ele precisar dos dados para alimentar o sistema dele, ele faz o download do dado. Isso quer dizer que são os órgãos de TI de cada ministério que vão acessar a ferramenta. Exatamente. Vamos dizer que seriam as pessoas, os cientistas de dados. É uma nova nomenclatura que a gente está colocando e eu vou dar aqui em primeira mão. Nós recebemos ontem um convite de um grande provedor de TI mundial de capacitar os gestores e os técnicos de TI do governo federal em cientista de dados. Então, nós vamos ter até o final do ano, pelo menos em cada ministério, dois ou três pessoas especializadas no manuseio e geração de informação estratégica. Nós estamos trabalhando. Como é que essa informação, como é que esse dado pode ser utilizado pela sociedade? E como que ele vai ser utilizado pela sociedade? Para melhorar o crédito, para melhorar ações que a iniciativa privada faz prestando serviço para o cidadão. Hoje, vou dar um exemplo da minha área, na área bancária, uma parte do risco de um empréstimo é você saber se aquele cidadão, se aquele cliente é ele mesmo, ou se aquele cliente está habilitado, está autorizado a ter determinado assunto. Então, com o GovData e outras ferramentas do planejamento, eu vou conseguir certificar, vou conseguir dar uma garantia maior para esses entes privados para que eles diminuam, em contrapartida, o preço do serviço prestado para a população.